Nos últimos séculos, nosso planeta tem enfrentado transformações dramáticas que ameaçam o equilíbrio da vida na Terra. As mudanças climáticas, impulsionadas principalmente pela atividade humana, estão alterando não apenas o clima, mas também a própria essência dos ecossistemas que sustentam nossa existência. Hoje, a poluição dos mares, rios e lençóis freáticos alcançaram um nível alarmante para a sobrevivência humana, acompanhado das queimadas, destruição de matas e florestas, movidas pela ganância do enriquecimento. Gerações futuras sofrerão ainda mais com as consequências da destruição sistêmica do meio ambiente com o agravamento da falta de alimentos, novas doenças, tudo porque o homem ultrapassou os limites da natureza. Neste vídeo, vamos explorar a trajetória das mudanças climáticas ao longo dos anos, desde os primeiros sinais de alerta até os impactos devastadores que já estamos vivenciando. Vamos entender como as ações de hoje moldam o futuro do nosso planeta. As mudanças climáticas referem-se a alterações significativas no clima da Terra que se mantém por longos períodos. Esse fenômeno, que tem sido observado ao longo da história do planeta, pode ter causas naturais ou ser resultado da ação humana. Atualmente, as mudanças climáticas estão ocorrendo de maneira intensa devido às atividades humanas. Essas transformações envolvem variações de longo prazo nos padrões de temperatura e clima. Embora possam ocorrer naturalmente, desde o século XVIII, as atividades humanas têm se tornado a principal causa das mudanças climáticas. A queima de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás, libera gases que aprisionam o calor na atmosfera, intensificando esse fenômeno. Neste século, guerras e conflitos internos têm se intensificado, especialmente em países onde secas prolongadas estão desertificando a Terra e devastando os recursos hídricos e as áreas agrícolas. A competição por recursos escassos como água e terras cultiváveis, pode resultar em conflitos armados. Exemplos disso podem ser observados em diversas regiões da África e em países do Oriente Médio, onde a seca tem contribuído para a instabilidade política. Muito se tem falado nos últimos anos sobre o efeito estufa, vamos entender melhor o que é e quais seus benefícios e para que serve. O efeito estufa é um fenômeno natural que ocorre na atmosfera da Terra. Terra, responsável por manter o planeta aquecido e assim permitir a vida. Ele acontece da seguinte forma. A luz do Sol entra na atmosfera e atinge a superfície da Terra, mantendo a Terra aquecida. Uma parte dessa energia é refletida de volta para o espaço. A Terra, ao ser aquecida, emite radiação na forma de calor, infravermelho, de volta para a atmosfera. Alguns gases presentes na atmosfera, como o dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e vapor d'água, absorvem essa radiação térmica e a reemitem em todas as direções, incluindo de volta para a superfície da Terra. Esse processo de absorção e remissão do calor pelos gases de efeito estufa mantém a temperatura da atmosfera em níveis que permitem a vida. Sem o efeito estufa, a temperatura média da Terra seria significativamente mais baixa, tornando-a inabitável para a maioria das formas de vida. O efeito estufa ajuda a regular o clima e os padrões meteorológicos globais. A queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e outras atividades humanas têm aumentado a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, intensificando o efeito estufa natural e contribuindo para o aquecimento global. Esse aumento pode levar a mudanças climáticas, como elevação das temperaturas, alterações nos padrões de precipitação, derretimento de geleiras e aumento do nível do mar. O efeito estufa é vital para a manutenção da vida na Terra, mas o aumento das concentrações de gases de efeito estufa devido a atividades humanas está causando impactos negativos no clima global. As inundações devido às tempestades têm se intensificado nos últimos anos, causando grandes prejuízos, tanto na agricultura como nas cidades próximas aos rios. Os países tropicais, como o Brasil, serão provavelmente os mais afetados pelas mudanças climáticas. Segundo alguns estudos, haverá um aumento no número de inundações devido à intensificação das tempestades, além de longos períodos de seca. Essas condições adversas podem prejudicar tanto a pecuária quanto a agricultura, além de ameaçar a sobrevivência de várias espécies. Algumas regiões enfrentarão chuvas excessivas, resultando em deslizamentos de terra frequentes e um aumento nas enchentes. Outro aspecto preocupante é o impacto nas áreas costeiras, que sofrerão com a elevação do nível do mar, decorrente do derretimento das geleiras causado pelo aumento da temperatura média do planeta. O desequilíbrio ambiental e as alterações nos ecossistemas terão como consequência aumento das temperaturas e as mudanças nos padrões de precipitação afetam a dinâmica dos ecossistemas. Espécies que dependem de condições climáticas específicas podem ter dificuldades para sobreviver. O aquecimento global altera ciclos naturais, como os de reprodução e migração de diversas espécies. Isso pode levar a um descompasso entre as interações ecológicas, como a polinização e a cadeia alimentar. O aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como furacões, secas e inundações, contribui para a degradação dos habitats e a destruição de áreas naturais. A perda da biodiversidade e a extinção de espécies pelo aquecimento global coloca muitas espécies em risco. A perda de habitat, a alteração dos ciclos de vida e a competição com espécies invasoras podem levar à extinção local e global. A diminuição da biodiversidade reduz a variedade genética dentro das populações, o que compromete a capacidade das espécies de se adaptarem a novas condições ambientais. A perda de espécies-chave pode desestabilizar cadeias alimentares inteiras. Por exemplo, a extinção de polinizadores como as abelhas e outros insetos pode afetar a produção de alimentos e a saúde dos ecossistemas. A extinção de uma espécie pode ter efeitos em cascata sobre outras espécies e ecossistemas. Isso pode resultar na degradação de habitats e na diminuição da resiliência dos ecossistemas. A perda da biodiversidade afeta a agricultura, pois a diversidade genética é crucial para a produção de alimentos. A diminuição de polinizadores e a resistência a pragas podem comprometer a segurança alimentar. Ecossistemas saudáveis são essenciais para a saúde humana. A perda da biodiversidade pode levar ao aumento de doenças, já que a degradação ambiental pode propiciar a proliferação de patógenos. A biodiversidade desempenha um papel vital na manutenção de serviços ecossistêmicos, como purificação da água, controle de pragas e regulação do clima. A perda desses serviços pode afetar a qualidade de vida das populações. O descongelamento das reservas de água congelada nas regiões frias do planeta é um dos efeitos mais evidentes e preocupantes das mudanças climáticas. Esse processo tem várias implicações ambientais, sociais e econômicas. Aqui estão os principais pontos sobre o descongelamento e suas consequências. As principais reservas de água congelada incluem as calotas polares da Groenlândia e da Antártica. Bem como em regiões árticas e subárticas. O descongelamento pode liberar grandes quantidades de metano e dióxido de carbono, gases de efeito estufa que estavam aprisionados no solo. Isso pode agravar ainda mais o aquecimento global. O derretimento de gelo altera os habitats naturais, afetando a flora e a fauna locais. Espécies que dependem de ambientes gelados, como ursos polares e focas, enfrentam perda de habitat e desafios para a sobrevivência. Diante desse quadro tão assustador, não é difícil concluir que diversas espécies de plantas e animais entrarão em extinção. Fato esse que já é possível observar nos dias atuais. Além disso, a produção de alimentos poderá diminuir, uma vez que qualquer mudança climática afeta diretamente o cultivo de diversas espécies. Com isso ocorrerá uma dificuldade de acesso à alimentação, não somente aliada à baixa produção mas também pela possível elevação dos preços. Neste vídeo abordamos as mudanças climáticas e seu impacto no planeta Terra, a poluição dos mares e rios associada à ganância do homem, a destruição das florestas e a caça ilegal de animais. Tudo isso colabora para o avanço destas mudanças. Um dia a conta vai chegar e seu preço é muito alto para a humanidade. Um dia a conta vai chegar e seu preço.